Hoje é aniversário de 469 anos de São Paulo. Faz tempo que essa jovem senhora é associada a empresas e trabalho. Mas vem cá, você sabe mesmo qual é a cara do empreendedor daqui? Vem comigo que eu te conto agora. Olha só, se depender do número de empresas, cidade e trabalho continua sendo uma combinação super atual. São mais de 2 milhões de CNPJs por aqui. Agora se engana quem acha que a maioria é de empresa grande. A maior parte desses 2 milhões são microempreendedores individuais. Quase metade do total é composta pelos MEIs. Empresas grandes correspondem a apenas 3%. Tá, mas no que esses empresários trabalham? 65% estão no setor de serviços. E dentro do setor de serviços, a atividade mais comum é o comércio de roupas e acessórios. Esses dados são da Melway, a empresa de dados da B3. E aí, é assim que você imaginava o empreendedor paulistano? E ainda falando da capital, hoje tivemos por aqui na B3 uma programação super especial para comemorar o aniversário da cidade. Além de painéis do Festival Cidade do Futuro, recebemos o coral e músicos do Instituto Bacarelli para apresentações. Também tivemos exposições de arte e visitas guiadas ao MU-B3, o Museu da Bolsa do Brasil. Quem passou por aqui curtiu o feriado com muita cultura e aprendizado. E não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!